olá amigos do youtube aqui é o Goiânio do canal Futo Breito sendo bem vindo a mais um amigo do canal hoje a gente vai fazer um um vídeo aqui para vocês de um método para enraizar para germinar aliás a goiabeira então se você quer germinar a semente assim no método super fácil e 100% de de garantia você segue esse vídeo que você vai se dar muito bem no seu trabalho então aí eu vou mostrar aqui para você ó eu tenho aqui um recipiente é eu fiz nesse recipiente que é isopor mas você pode fazer eu tô fazendo aqui para mostrar para você que você não precisa ter ou comprar isopor fazer é para fazer esse método você pode fazer em um recipiente como esse ó um recipiente de plástico aí a gente vai colocar aqui um guardanapo de papel ó a gente vai molhá-lo vai encharcar mesmo que é pra ele vai ficar fechado e depois a gente vai colocar aqui um pouquinho de substrato ó só o fundo só o fundo só o fundo e depois a gente vai cortar né a goiaba para a gente colocar ela aqui e aí e aí agora você vai fazer assim ó você vai cortar ela aqui novamente ó Daí você coloca assim E esta você coloca Assim Agora a gente vai colocar Mais um pouquinho de substrato Cobrindo ela Já é o suficiente Vamos irrigar E agora a gente vai colocar Um outro guardanapo Esse guardanapo É só Pra que Manter mais tempo molhado Esse substrato Que ficou sobre A goiaba Fez esse processo Você vai tampá-lo Deixar ele Trancado Num lugar Sombreado Se possível Deixe em cima da mesa Ou num local Que não vai atrapalhar você Você vai irrigar De 5 em 5 dias Sem abrir Não vai abrir Durante 5 dias Você não vai abrir ela Você vai deixar ela Trancada Fechada aqui Você vai abrir só Deu 5 dias Você vem lá E Liga Fecha novamente Vamos fechar Fechou Coloca lá de volta 5 em 5 dias Você enriga Olha como ela fica Daí Ela fica assim Ela se deteriora E a semente Nasce Todas Eu vou abrir aqui Pra você ver Eu tenho Semente aqui Que dá pra plantar No Brasil Quase no Brasil inteiro Vou mostrar agora Pra você Como eu falei Eu fiz aqui Com esse recipiente Mas você pode fazer Com aquele lá Que também funciona Olha Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui Vamos abrir uma aqui Vamos pegar uma menor Essa eu não cortei porque elas eram pequenas Olha Tem semente ainda germinando Então é super fácil Super top É só você ter paciência Você não pode se estressar Com o tempo Olha Olha A semente ainda está germinando Germinando todas Não fica uma Olha E a planta Quando ela fica nessa Aí você Coloca num recipiente pequeno Igual esse Eu vou mostrar aqui pra você Aí a gente vai pegar Uma que está bem desenvolvida Aqui Você vai plantar assim Depois você raleia ela Depois você vai deixar só uma E daí você vai escolher uma Que tenha assim a possibilidade De ser a que vai produzir mais Porque sempre tem uma Porque sempre tem uma Duas Três Que saem menor São mais fracas A genética delas Então você tem a opção de escolher Depois E deixar só aqui E deixar só aqui Que você tem certeza que vai produzir melhor Que vai dar frutos melhores Tipo esses daqui São Umas são maior Outras são menor Então você vai ter A possibilidade Como eu falei De escolher A frutífera A muda melhor Para que a sua frutífera Né Possa te Fazer sorrir Ó Vamos abrir mais uma aqui Esta Eu tirei só um pedaço dela Vamos abrir ela aqui dentro Olha Para nós ver Como é que ela está Olha Então é super top Não tem erro Daí vamos abrir mais uma Olha quantas sementes É de encher os olhos Olha Então é super top Não tem erro Você faz E você vê o resultado Para ela ficar nesse porte aqui Depois que você coloca ela no recipiente Como eu mostrei lá Com 25 dias O máximo 25 dias Elas já começam a sair Né Já começam a mostrar As primeiras folhas Né Depois Dos 45 dias 50 dias Daí você já pode mudar ela Você já pode pegar ela lá Né Com um pouquinho Né De De polpa Junto Porque ela não pode Quando for mudar Não pode puxar assim não Porque daí ela quebra Daí ela não tem raiz Ó Ela fica sem raiz Então Quando vai mudar ela Jovem assim Precisa Cuidar muito Para que leve Junto Leve as raízes junto Que ela possa levar As raízes junto Lá Para não Né Para você não perder A tua muda Ó Então é super top Aí assim ó Tem aqui uma Mais jovem E aí eu tenho uma mais Um pouquinho mais velha Já está até Já tem brotinho Então É mais ou menos Por aí Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Então nosso vídeo de hoje Era esse pessoal Hoje eu mostrei para vocês Um método Super top Para enraizar você A goiabeira Né A semente da goiabeira Você não precisa tirar a semente Secar nada Você corta ela Coloca lá Como você viu aí no vídeo E Se você tiver alguma dúvida Deixe seu comentário no canal Que a gente vai responder Com muito carinho Então nosso vídeo de hoje Era esse pessoal Você que não se inscreve no canal Se inscreva no futuro Futuro a cada milhares Segundas e de diante Deixe seu like Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo Um grande abraço